Nesse nosso DVD, a gente, como forma de homenagem, gravamos algumas canções de Arnindo Cruz. Vamos cantar aqui pra vocês. Ele está em casa nos ouvindo. Como forma de oração pra que ele retorne logo aos pontos. Rádio Mania Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você vem me condenar Mas sabe que eu vou também Especial Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama Nossa cama está tão vazia Chega da calafrinha no corpo E a tristeza em paz do teu rosto Eu não lembro teu cheiro, teu gosto E a farra E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado E o amor se acabou Chegamos ao fim Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor e chorei Meu prato molhou o mar Perdido de amor jurei De novo eu te encontrar Mas quando eu te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Vencei Mas não disse nada E quando você me deu E quando você me deu E quando você me deu Sobre uma saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou O desejo falou por nós O desejo falou por nós Diz assim É o fim da tristeza Vou demais O amor que a gente faz O desejo falou por nós É a felicidade em mim O desejo falou por nós Diz assim É o fim da tristeza Vou demais O amor que a gente faz O desejo falou por nós Você eu vivi O mais lindo sonho de amor Hoje vivo a chorar Pelo universo desamor E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei Do sonho não fiz acordar Mas tinha o que pisar no chão Ressuscitava em emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar Como o pé do coração Eu te amei Eu te amei Com toda a força do amor Foi muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei Eu busquei A felicidade trabalhou Mas chegou tudo pra depois Chegou no fim Não tem saída Te amei Eu te amei Com toda a força do amor Foi muito além do meu querer Foi muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas chegou tudo pra depois Chegou no fim Não tem saída Eu busquei Eu busquei Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas chegou tudo pra depois Chegou no fim Não tem saída Não tem saída Eu busquei O segundo E as coisas Vai embora Saudade de mim E deseja me procurar Toda hora O que fazer Se eu tenho você Parece que não Que não, que não, que não, que não, que não É ser vacil Me despreza Me despreza Me despreza E meu desprezo Saudade de mim No cura Me dá tudo O que eu mereço Na indecisão Balança o meu coração É hora de toda a tristeza se acabar 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 É hora de toda a tristeza se acabar